E cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no garoto Michael, irmão Porque o Misha, é... tá jogando muito lá nas Arábias agora, tá participando mais, tá pegando muito mais na bola durante as partidas, né cara Quando eu trazia o vídeo aqui do Michael, pô, ele pegava na bola duas vezes aqui, né Encostava aí duas vezes na bola, dava um passo e acabou Agora não, mano, agora ele tá jogando partida completa e é isso que a gente vai dar uma olhada aqui hoje, fechou? Então deixa aquele seu like aí no começo e partiu, mano Com o moicanozinho dele, maluco É isso, filho Ó, recebendo aqui uma bola, partiu pra cima, pisou, opa, voltou Eita, partindo pra cima o Michael Ô, vou te falar que o maluco não tá acostumado com isso aqui não, hein O marcador ficou perdido lá, ó Essa penteada que ele deu ali Vou te falar que o maluco não tá acostumado a ver aquilo ali não, tá O marcador ali não tá acostumado a ver aquilo ali não, irmão Confia no pai Michael, irmão Enfim Uh, tentou uma deixadinha ali, seria linda, né Tá, tá ousado o garoto, irmão Tá tentando umas paradas aí difíceis Ó, passezinho ali pra trás Saindo jogando aqui, meteu a bica pra cima, né Nem sabia Ó, recebeu ali agora, lindo domínio, botou na frente Deu uma segurada, perfeita jogada Agora aqui, belo domínio Ô, Michael, cadê o domíniozinho do Ney, cara Eita Quase que ele meteu o golaço, hein Puh, e essa bola bateu no travessão, não bateu não? Aqui, ó Caraca, ela fez uma curva muito louca aqui no final Perdeu a física no final aqui, a bola Olha lá, ó Eu acho que ela bateu no travessão sim, cara Mas foi muito esquisito essa bola aqui Vamos ver um lance rápido Ah, cortou ali antes, né Vamos ver esse aqui Eu acho que bateu, cara O narrador falou que bateu também Bom, não tô maluco, então Enfim De novo aí o Michael Tentou a segurada ali É engraçado que todo mundo Chama ele de Michael, né Lá no O narrador falando em inglês aqui Chamando ele de Michael E ó o Michael, filhão Fez a fila ali Meteu mais três dribles ali Caraca, ele tentando meter um gol de cabeça Quase, hein Quase, mano Ó Ó, eita Deixou o maluco ali entortado, hein Meu pai amado, velho Olha o maluco na marcação Uh, uh Quebrou, quebrou o pé Foi Uh, já foi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixou sentado, né Mano Deixou aqui Desculpa, mas Meu O pessoal não tá Lá nas Arábias O pessoal não tá Preparado pro Michazinho Não, ó lá Deixando Fazendo fila aqui, cara Agora sim Esse aí tá parecendo muito o Michal Que a gente conhece, né Olha lá, ó Deu até a brincada ali, ó Pisou na bola Fez uma firulinha ali, né Enfim Ó, veio Pisou, pisou Balançou Ele tá todo ousado, cara Tá todo Tá todo solto ali, ó Enfim Mais uma vez, mano Esse cara tá caindo toda hora No mesmo drible do Michal E aí ele tenta, né, mano O Michal É ousado, né Quem não lembra Na época do Flamengo Todo jogo ele tentava Mas três desses daí Pelo menos Enfim Ó, de novo Aqui o Michal Veio puxando Impossível roubar a bola dele, né Ele sempre costura pro meio Impossível roubar, mano Linda bola aqui Lindo passe, hein Cruzamento agora Ah, tentou o drible ali Acabou não passando Mas continuou protegendo A pulguinha, meu irmão A pulguinha é desgraçada Bate a pulguinha Caraca, ele passou do cara, meu irmão Ele vai contornando todo mundo E aí sofreu a falta Mano Tá imparável o Michal, cara Caraca, rapaziada Olha lá, ó Ele tava dançando, né Meu pai Ele ficou ali meia hora Conduzindo a bola O pessoal Tirando onda ali Com o pessoal, né Passando por todo mundo Como ele queria, cara Na moral Na moral Que doideira Esse aqui é o Michal Que a gente conhece, né Agora sim Esse aqui é o Michal Que a gente tá acostumado a ver, né Rapaziada Pô, fazia tempo Que eu não via ele aqui Lá na Arábia Lá no Al-Hilal Metendo um driblezinho Desse, cara Acho que ele Acho que ele não tinha feito Até agora uma jogada dessa, né Em que ele driblou sete No mesmo lance Enfim Pai, tá feio, né, irmão Esse é o segredo, né Da vida Tentou um cruzamento Aquizinho Ó, de novo Tentou um passezinho ali Acabando dando certo De novo, ó Num contra um Ele muda de direção Aí o cara já recebeu ajuda, né O maluco foi lá Ficar na contenção Ele deu a balançada Tocou pra trás Recebeu uma bela bola aqui Conseguiu voltar Um passezinho ficou ruim, né Evitou a saída aqui agora Veio pra cima Driblou Meteu um cruzamento aqui Ó, de novo Num contra um Cortou pro meio Arriscou o chute de esquerda aqui Deu em nada, né Ó, pisou de novo Deu aquela brincada ali Ah, o samba brasileiro, né, pessoal E aí uma jogada sensacional Golaço, mano Uh, tava impedido não Uh, tava todo mundo impedido ali Não tava não Enfim, rapaziada Jogadaça Ainda deu assistência, né Ah, foi pra cima Eita Ele vai Cara, ele Mas, irmão A bola gruda no pé dele, né E é isso, rapaziada Acabou aqui o vídeo então Mano, um absurdo aí, cara Sem brincadeira O Michael é sensacional, mano Na moral O Michael, ele é sensacional, cara Não tem o que falar Olha só os driblezinhos que ele arranjou aqui Fez uma partida excepcional aqui Com certeza A melhor partida que ele já fez até agora lá É... Foi muito bem Meteu uns driblezinhos ali sensacionais Brincou com os caras Ele basicamente brincou Ele fez a mesma coisa ali O jogo todo E ninguém conseguiu parar ele, né Ele foi costurando pro meio ali A vida toda Costurando, costurando, costurando E... E não dava pra parar, né E ele ia Às vezes cair pro fundo Às vezes cair pra dentro O negócio dele é contornar as pessoas Ele sai contornando todo mundo Não quer nem saber, né É impressionante essa habilidade do Michael aí Da bola grudar no pé dele Ele ir contornando Às vezes De ir pra lá A volta Deve ser muito ruim Marcar esse moleque Pelo amor de Deus Deve ser muito difícil Deve ser chato demais Na moral Esse pessoal aí que tá Marcando ele agora Deve estar Incomodado, né Deve estar chateado com isso Mas enfim, rapaziada É isso, então Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like Por favor Que é muito importante Não esquece de se inscrever Aqui no canal também E a nós, rapaziada Um forte abraço Valeu E até o próximo E até o próximo E até o próximo